É isso aí gente, vocês acompanharam o desfile, vocês sabem que o desfile além das roupas maravilhosas que as meninas desfilaram, os rapazes também, tem aquela parte de maquiagem, aquela parte de produção. Eu queria que o Chiquinho falasse desse pessoal que produziu esses modelos aqui, o Chiquinho. Renato, é um pessoal de super bom gosto, o pessoal da Alemonde, o Francesco, o Silmara, enfim, o pessoal de super bom gosto, eu prefiro que eles falem porque eles foram o criador e a criatura. Então dá um oi aí, o Francesco, como é que foi fazer a maquiagem dessas meninas que combinam com as roupas maravilhosas do Chiquinho, né? É, foi uma harmonia, né? A gente fez um trabalho bem harmonioso, os sapatos estavam lindos, as roupas também, então a gente fez um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe, por isso que saiu esse resultado que vocês viram. O trabalho foi feito em equipe, com muito carinho e foi um sucesso. Verdade, esse trabalho de equipe também foi, aí teve a sua mão, né? Seu nome é? A Silmara. A Silmara também que ajudou aí na produção, né, Silmara? E as meninas estavam maravilhosas, viu, Chiquinho? Muito bonito, eu tenho certeza que o pessoal que vai assistir em casa vai gostar muito. E eu queria que você falasse um pouquinho também dessa maquiagem maravilhosa, o cabelo que vocês fizeram nas meninas. É, quem fez a maquiagem e o cabelo foi o Francesco, ele tá há 12 anos na Zona Norte e tá crescendo cada vez mais, né? Maravilhoso, um profissional maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Posso só pedir uma coisinha? Pode falar, Chiquinho. Super bom gosto, conheço eles, os conceitos deles todos. Deixa o site alguma coisa de vocês, por gentileza. Verdade, vamos deixar então o site e também o telefone de contato. Vamos lá. www.lemondefran.com.br O telefone? 2973-5286 2973-5286 É isso aí. Ó, gente, obrigado por vocês, sucesso, Chiquinho e o pessoal que fez a produção de cabelo e maquiagem. E voltamos já já de algum lugar de São Paulo pra você, TV e YouTube. Tchau, 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 tchau.